Fala galera, hoje nós temos aqui para mais um vídeo de... Sky... War... Junto com... Você nem falou, né? Já vamos cancelar o vídeo, já vamos cancelar o vídeo. Olha, cadê você? Putz, o cara tá aqui, mano. Mano, não dá, não dá, não tô vendo nada. Mano, não tô vendo nada, mano. Mano, que que é isso? É infinito ovo. Pode vir. Pode vir, pode vir. Gente, pra quem foi? Eu matei! Eu matei ou não? Eu não vi. É hack, é hack, é hack, é hack, é hack. Ô galera, vocês não sabem, o Rodrigo mudou o nome. O nome... Ó, esse é o Rodrigo, ó. Doi... O nome dele é estranho. Vai, eu morri. Agora, gente... Mano, do céu. Não, 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 não. Eita, mano. Corre, corre. Eita, corre, corre, corre. É impossível. É impossível. É impossível. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Perdeu, perdeu. Ih, não sabe onde vai. Ele tem... Ele tem ovo, ele tem ovo. Tem ovo, ele tem ovo. Ó. Ih, vai subir, vai subir. Mete o derruba ele. Subir. Ih, tá por trás, tá por trás. Ele vai por trás. Olha até que nega do cara. Mano. Ele tinha um machado de Charmin. Que? O cara tinha o quê? Machado de Charmin 3. Putz, daí não dava. É sério que nós tivemos namorado? Peraí, peraí. Não, não, não. Ah. Por que eu pensei? Que cara? Não, 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 não. Machado de Lube, velho. Eu vi que tu caindo. Cê sabe aquele Lube? Cê sabe aquele Lube? Que fica assim, camperando só pra derrubar os caras? Faz ponte. Vai nele. Não, peraí, não, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu quero ir nesse baú. Hã? Tem um arco, tem um arco. Tá bom, tá bom. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Já tô aqui. Ô, galera. Putz, caí. Mano, a calcaiu, mano. A calcaiu, galera. Mano, a calcaiu. Bora de novo. Bora de novo, mano. Não sei o que tá acontecendo com isso. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mano. Tô ruim, mano. O que tá acontecendo comigo? Tô caindo toda hora. No último minuto. A galera tá vendo o que eu tô fazendo de errado. Daí vocês perguntam aí nos comentários e deixam o like. Pra nós continuar os vídeos, ok? Né, Rodrigo? O Rodrigo nem tá aqui, acho. Não sei onde o que ele tá fazendo. Mano, não sei o que ele... Eu vou roxar aqui. Eu vou roxar aqui. Eu vou roxar a ele do cara aqui. O cara tá muito com pouca vida, mano. Mano, eu vou roxar aqui. A ele do cara. Não consigo ver nada o que o Rodrigo tá fazendo. Aqui, mano. Eu deixei os caras lá lutando. Ah, mano. Ah, vai ter uma banho, mano. Ah, vai... Vai te cagar, mano. Mano. Peraí, peraí. Ó. Ih, caí na árvore, mano. Mano. Comecei uma outra aqui. O Rodrigo não sei o que ele tá fazendo, galera. Galera, deixa o like mais e o Rodrigo não sei o que ele tá fazendo. Mano. Nem me que pegue, mano. Show boba. Deticam. Mano. 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 O cara usa a kit, ah não, o cara usa a hack aqui, mano, vai, 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 ah não, é Eu morri, Rodrigo, eu fiquei em que lugar, eu morri galera, pode até rir, pode até dizer, eu sou noob, porque eu sou noob mesmo, mano, peguei uma espada de, sap, ah, sap em, 3, 1, é verdade, é fiação 1, é verdade Ai, para, sou eu, ah tá, que susto, eu pensei, é, foi esse mesmo, mano, pensei, o cara tava indo pra minha base, ah, mano, não me dá, ah, Rodrigo Morre, morre, se mata, porque aí tem o hack lá na outra partida Carma, pum, ué, não morri, puxa aí, eu mesmo Não, tá, tinha hack, tinha hack Bora que, bora, a próxima partida, que eu não sei, eu ganhei ou não, não sei antes, eu ganhei ou não Eu quero mostrar pra galera aqui, como eu ganho mesmo Com, dizei, pra eles, eu não subo, eu não perdo todas as partidas Cara, eu vou mostrar pra eles, pra ver, eu não perdo, eu subo 1 de pvp Ah não, não, o moto, o man, o moto man Monster, do man, molado mano Me matou o banano baiano safado banano safado morreu por tu bate safado mata o modo mó mó que tem sim 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 eu morri eu morri sempre todos os dias ou quer ver eu vou morrer quer ver eu vou morrer agora vou entrar aqui o bruno tá aqui o bruno também ah matou morreu jozinho eu matei dois eu matei dois galera mano eu matei dois morri então é isso eu morri